O Cofre do Amor Ele conserva todas as mágoas e desenganos Sonhos que guardo no porta-joias da minha dor Você ingrata é que conhece todo segredo Só teu carinho consegue abrir o meu coração Que bom seria se novamente você entrasse Neste meu peito recanto triste da solidão Você ingrata usando a chave da falsidade Em minha vida sem piedade você roubou As esperanças e toda a minha felicidade O meu futuro, a minha paz e tudo o que sou Neste meu corpo e deixou apenas velhas lembranças Como se fosse simples rascunhos de anotações Dias e horas que assinalaram nossos encontros E pouco a pouco se transformaram em desilusões As longas horas de meu destelho foi transformando Em aço puro meu coração que jamais se abriu Só o teu beijo queimando em brasa conseguiria Atravessar a parede pura de aço frio E lembra ainda aquele tempo que me amava Seus doces beijos eu recebia com tal calor Que eu sentia quebrando tudo aqui por dentro Fazendo em carros meu inquebrado cofre do amor